Amava Alguém Me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Quem vai beber até amanhecer hoje? Eu vou beber até o dia Levanta a mão E a noite A noite não Joga a mão em cima Um e um Eu vou dar virote Sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Muda virote, eu vou dar virote E pode chamar a Samu que hoje eu vou tomar Muda virote, eu vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida Muda virote, eu vou dar virote Levanta a mão todo mundo Chama o Samu Faz o barulho Faz o barulho Amava Alguém Me engane, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não Levanta a mão todo mundo Ela afundou, ela afundou Eu vou beber Joga a mão em cima Prepara Eu vou contar Eu vou contar Um, dois, filha Muda virote Sou patrão, tô estourado Muda virote, eu vou dar virote Me pode chamar a Samu que hoje eu vou tomar glicó Muda virote Muda virote Muda virote Muda virote Muda virote Estourado e essa vida Pra que pode Muda virote Eu vou dar virote Levante as mãos Levante as mãos Chama o Samu Tchau, tchau.